Fala aí galera do YouTube, aqui é o Fabio Santos, de volta aí com vocês com mais um evento. Evento Exploração Alpha, trazendo três novos dispositivos equipáveis aí. Vamos fazer uma ressalva aqui rapidinho, mostrando para vocês aqui. Nós temos aí o núcleo blindado, né? Ele oferece aí 5% de dano para o avião, no caso, ou para os aviões, para todos os veículos. Esse carinha aqui, mais 4% para todos os... No caso, esse aqui é um aumento de dano da super velocidade. E por último aqui, eu acho que é o item que está sendo o mais procurado aí, né? É o Spectro ZY. Com ele aí na classe 3X, né? O XXX, mais 3% de pontuação. E na classe X, aumenta os pontos recebidos em 10%. Para ser utilizado no torneio. O que acontece? Esse item aqui, quando ele é equipado, ele toma a forma de um drone. Pelo que eu... Eu ainda não testei, tá? Mas pelo que eu vi aqui na descrição, um drone de combate adicional. Eu estava um tempo parado aí sem poder postar vídeos, por conta do trabalho, mas aí vou voltar agora com vocês, postando vídeos, pelo menos uma vez por semana. Então, galera, o que eu quero mostrar para vocês aqui nesse evento, duas dicas aqui que o pessoal está me perguntando lá no nosso canal Asso da Destruição. O pessoal estava com um pouco de dificuldade, tá? Porque aqui no evento... Quando você tiver aqui um modificador de tempestade magnética, uma dica que eu dou para vocês é a seguinte. É vocês estarem mudando aqui a fase. Porque quando é uma tempestade magnética com o boss... Pô, cara, hoje no boss da 340, eu morrei duas vezes e acabei desistindo. Eu tinha gastado o cristal e tal, aí abandonei. Aí, aqui nessa telinha mostra para vocês qual é a fase. O modo heróico fase 129, beleza. Eu tenho aqui... Eu não tenho aqui a tempestade magnética, mas vamos jogar aqui um... A gente vai jogar aqui uma fase de trocar ideia com vocês, porque hoje estava vindo várias e várias fases da tempestade magnética. O pessoal está reclamando muito que o evento está um pouquinho complicado. Tem boss aí que está difícil, muito difícil de morrer, cara. Eu poderia até dizer... Que o nível das fases é baseado no nível de força dos personagens, né, cara? Quanto mais forte você é... Mais difícil as fases e os boss e os inimigos, no modo geral, eles se apresentam para você. E isso, normalmente, isso é proporcional ao seu nível de força, tá? Então, se o cara tem força 50 mil, por exemplo, O nível... A dificuldade da fase vai ser baseada na força dele. Mas, pelo que eu estou vendo, não é o que está acontecendo aqui, cara. Eu estou vendo... Eu estou vendo... Jogadores... Recém-chegados, tá? Novatos. Reclamando da mesma dificuldade dos veteranos, cara. Poxa, tem fase aqui que eu, por exemplo... Eu andei morrendo aqui com um tiro só, cara. Hit kill. Um tiro e morreu. Então, eu não sei se a Maicon vai ajustar isso. Eles vão deixar como estão. Do jeito que está, né? É, mas, pelo que eu estou vendo, cara. Os caras estão inventando cada coisa. Estão dificultando a vida dos jogadores. E o pessoal está reclamando muito de algumas coisas dentro desse novo evento. E, assim, a gente quer jogar, quer brincar, quer se divertir, né? Que é o... O objetivo principal do jogo. O pessoal quer fazer amigos. Enfim. Quer interagir com o jogo. Mas tem hora que o jogo não permite isso, cara. A galera aí está abrindo o ticket para a Maicon. Para poder melhorar a jogabilidade. Para poder ajustar algumas coisas. Enfim. A segunda dica que eu vou mostrar para vocês aqui é o seguinte. Vocês podem juntar aqui os seus pontos de pesquisa. Tá? Isso aqui eu acho que é um álbum que foi migrado lá do jogo Space. Space Justice. Que é um jogo também da Maicon. Se vocês quiserem procurar. A partir de semana que vem eu vou estar postando toda semana sobre um jogo de nave diferente. Não vou mais me prender no HALF, tá? Vou abrir agora o nosso canal para outros jogos de nave que eu tenho aqui. Jogos muito bons instalados. Estou testando. E vou trazer para vocês uma ressalva de cada um deles a partir de semana que vem. Pelo menos uma vez por semana. Então aqui eu recomendo a vocês a não ficar abrindo direto. Se vocês acumulam aqui 500 pontos de pesquisa e vim aqui e roletar vezes 10. O Black Panther, ele deu uma dica que é a seguinte. Ele vai juntar os pontos de pesquisa, todos eles. Os caras estão reclamando muito porque uma vez que você monta um equipamento. Parece que as cartas que você precisa para aquele item, para aquele equipamento. Para você subir ele, simplesmente desaparece ou fica raro. Vamos rodar de novo aqui. E uma outra dica, até que o Nano estava conversando comigo, né? Que ele é um dos nossos moderadores do Oasis da Destruição junto com o Lucas. Que é o seguinte. Antes de ele entrar em cada fase, antes de ele gastar as 5 chaves, né? Cada fase que se apresenta ali, ele vai lá e joga ela. Vai no modo arcade, joga aquela fase para ver o que é preciso fazer. Ele estuda a fase, literalmente. Ele estuda o que pode ser feito. Ele estuda quais as drogas a serem utilizadas. E ali ele já vai para a fase... Será que vai? 200? Não vai. Seria muita sorte, né? Pegar ele aqui logo de cara. Aí ele estuda as fases antes de poder jogar para não perder a tua chave aqui, né, cara? Então, tem essas dicas aí que eu estou deixando para vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui? Toma aí, ó. Devagarinho. A gente vai montar aí, ó. Esfera de Zeus, tá? Estamos quase. Realmente aqui, pelo que eu estou vendo, Esfera de Zeus está vindo com muito mais incidência do que as outras cartas, tá? Mas está aí, galera. Pega essas dicas aí. Se inscreve no canal, quem não é inscrito. Deixe o seu like, ative a notificação. A partir de semana que vem, está toda sexta-feira, ou todo sábado, vou decidir qual dia. De repente, todo sábado, por volta das seis horas, eu vou estar lançando um vídeo para vocês sobre um jogo de nave. Para vocês não ficarem prisos só no Hulk. Porque o Hulk está muito repetitivo. As missões estão repetitivas. Os eventos, quando eles vêm, eles vêm muito difíceis. Ele não está agradando a galera como deveria, entendeu? Então, o pessoal da MyCon, eles precisam fazer uma mudança com urgência. Para que o jogo não pare. Criou o modo esquadrão, entendeu? O modo esquadrão, no meu ponto de vista, não está servindo para quase nada. Porque deveria ter no modo esquadrão, sei lá, cara, uma guilda, né, cara? Tinha que ter lá uma forma de você atacar um super boss. Toda a galera do esquadrão, por exemplo, atacaria, tivesse, por exemplo, cinco ataques por dia. E cada um fazer os seus ataques e até derrotar esses super boss na fase. E ao derrotar esses super boss, você teria uma recompensa muito grande. E hoje em dia, além de você brigar no esquadrão, para poder pegar os prestígios, você tem que comprar isso. Então, não é um esquadrão de verdade, não é uma guilda, não é uma coisa que precisa da participação dos jogadores. Isso aqui é o meu ponto de vista baseado em outros jogos, tá? Se você tiver alguma dica, alguma ideia, você posta no canal aqui embaixo, na nossa descrição. Que a gente vai estar abordando essa ideia aí, para ver como melhor isso aí, cara. Porque, sinceramente, fiquei triste com esse esquadrão. Para mim, ele está, como o mestre Paulo fala, está muito suado, cara. É só uma loja. Para mim, é só uma loja que você compra com prestígio. Mas a ideia de esquadrão, de unidade, né, de estarem todos jogando juntos, não existe. O Raul que ainda está uma coisa, é, cada um por si. Não tem aquela junção dos jogadores, aquela união. Ah, pô, vamos juntar a galera e vamos derrotar aquele boss que apareceu na tela. Tem jogos aí que é um super titã, né, um titã colossal que aparece na arena e você tem que destruir ele. Aqui poderia ser um super boss, pô, sei lá. E ele não tem, não tem essa ideia de juntar a galera para um objetivo em comum. E não tem recompensa por temporada da guilda. Ou seja, esse esquadrão, cara, fracasso total. E está vindo agora esses eventos aí da temporada alfa também. Não sei se vai sortir muito efeito. O pessoal aí está gastando um dinheiro forte. Houve até um... Houve até uma denúncia aí, cara, que... Esse equipamento ZY não estava pontuando. Então o pessoal que já tem o equipamento, que está usando no torneio, me sinaliza aí. Se está realmente pontuando os 10%, os 13%, entendeu? Como é que está sendo a pontuação aí, se está realmente tendo um modificador. Eu não sei se vai até 13% ou se vai até 20%. Ou 15%. Também essa informação, quem tiver, deixe na descrição do canal aí. Para o restante da galera estar atualizando essa dúvida aí. Valeu, galera. Obrigado aí, valeu, fui.